Há pouco mais de três dias da morte do irmão, Thaísa, ainda não consegue acreditar no crime bárbaro do qual ele foi vítima. Acabou o nosso mundo. Acabou. Ele era o único que estava com nós. Era o único que ajudava minha mãe. Era o único que estava sempre com nós. Entendeu? Nesse momento, em choque. Em choque, em desespero. Daniel Fernando de Souza morreu depois de passar pouco mais de 24 horas internado no Gol. Ele chegou ao hospital bastante machucado e com o corpo todo queimado. Daniel teve uma parada cardíaca na manhã da última terça-feira. Daniel teria sido espancado e teve o corpo incendiado com álcool pelo dono de um supermercado em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, dois funcionários também participaram do crime. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria entrado em um supermercado aqui na região central de Aparecida de Goiânia. Lá, ele teria furtado uma sandália, que custa aproximadamente 30 reais. O Daniel acabou sendo flagrado pelo dono do supermercado e também pelos funcionários, que deveriam ter chamado a polícia. Mas resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Eles levaram o Daniel para um local e começaram a espancá-lo com uma barra de ferro. Não satisfeitos, eles teriam jogado um litro de álcool em cima da vítima e colocaram fogo. Depois disso, bastante machucado, o Daniel acabou sendo abandonado em uma área rural de Nova Fátima. Mesmo machucada, a vítima conseguiu se arrastar e pedir ajuda em uma fazenda da região. Assim que foi socorrido, Daniel ainda conseguiu contar quem havia lhe machucado. Você consegue saber quem que fez? Quatro caras. Quatro caras, eles trabalham lá, é dono, é quem? Dono, funcionário lá. É dono? Esquimou você com o quê? Álcool. Álcool? Lá no supermercado? Lá no fim. Os envolvidos acreditavam que o crime dificilmente seria descoberto, já que a vítima era usuária de drogas e tinha várias passagens pela polícia. Como Daniel não morreu na hora e conseguiu falar quem havia colocado fogo em seu corpo, a polícia rapidamente chegou aos suspeitos. O dono do supermercado, Elier Francisco Ribeiro, e os funcionários, Wellington Francisco Silva e Luan Neres de Lemos, foram presos preventivamente. Já um outro envolvido, o motorista Henrique da Silva Marinho, foi solto na audiência de custódia e, por enquanto, deve responder pelo crime em liberdade. Todos devem ser indiciados pelo crime de homicídio qualificado. Segundo a irmã de Daniel, durante o tempo em que ele ficou no hospital, ninguém do supermercado procurou a família para dar qualquer tipo de suporte. Ninguém. Ninguém procurou. Vocês veem isso como um descaso muito grande, né? Muito. Daniel também perdeu o irmão há pouco mais de cinco meses. A balada, a mãe dele não conseguiu dar entrevista. Minha mãe está ruim, né? Está boa não, a gente passou mal hoje. Cinco meses que eu perdi meu irmão, agora vai esse barco de novo, entendeu? Esse desespero, de novo, novamente. A família de Daniel diz que ele sempre teve problemas com a justiça e com drogas, mas ele trabalhava. Daniel, atualmente, prestava serviços braçais no presídio de Aparecida de Goiânia, onde pagava pelo crime de tráfico de drogas. Ele tinha os problemas dele, tinha o vício dele, mas ele tinha o dinheiro dele ali, ele trabalhava. Tinha. Nunca dependeu de ninguém para sustentar o vício dele. A vítima tinha 28 anos e era pai de um menino de sete. A família espera que agora os envolvidos paguem pelo crime bárbaro que cometeram. A nossa polícia voltasse para o presídio de novo, se fosse, tinha que ser, né? Nós não ter espancado ele e meter fogo nele, né? Colocar fogo nele, né? Ele está abandonando a areia, igual um cachorro abandonado, né? Não justifico o que eles fizeram com ele. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita.